Estamos de volta para falar de um assunto importante, preste atenção aí. Às vezes, né? Hoje em dia está banalizado, é criança, é adolescente, é menor de 10 anos roubando, é difícil. Duas mulheres foram presas por estelionato em Pindamonhangaba, isso aconteceu ontem, quarta-feira. Ao vivo, Renata Marangoni, nossa repórter, que vai destrinchar esse caso para a gente aí. Não se pode confiar em ninguém, isso é desde a época de Cristo, desde o começo do mundo, não é, Renata? Boa tarde. Oi, Tony, boa tarde. Pois é, não dá para confiar em ninguém mesmo. Inclusive, a polícia chegou nessa dupla de mulheres que aplicavam o golpe através de uma denúncia dos próprios funcionários, que já estavam cansados de receber o golpe, perceberam que eram as duas que estavam roubando essa quantia de dinheiro e chamaram a polícia, a polícia chegou lá e elas foram presas após sacarem cerca de 11 mil reais. No momento, elas foram encaminhadas provisoriamente para a cadeia de Pindamonhangaba e de lá devem ser transferidas para outro lugar, Tony. Muito obrigado, Renata. Olha, é assim, o cidadão de bem, ele tem um limite para fazer o saque no caixa eletrônico e também na boca do caixa, né? Como é conhecido aí. Vamos trocar em miúdos aqui para que o povo possa entender direito. Mas o estelionatário, que é considerado um crime de menor potencial ofensivo, ele acessa a sua conta, ele consegue capturar a sua senha, ele saca 5 mil reais, que eu já vi casos, 5 mil reais do caixa eletrônico, coisa que o correntista, o dono da conta, não consegue fazer. Faz compras pra caramba e aí que o banco acorda e fala, opa, o cara está comprando demais, vamos bloquear aqui. Como é que os caras conseguem isso, né? Eu acho que é falho esse sistema, não é verdade? Ainda bem que o banco devolve a grana. Só falta o banco chegar uma hora e falar, vamos devolver mais. Aí, ó, corta a conta e guarda o dinheiro embaixo do colchão. Vem pra cá. Um carro, mais um carro, né? Foi localizado no bairro Colinas de São José. O carro dos Correios também foi encontrado lá no Colinas de São José. Isso foi agora há pouco, né? Hoje pela manhã. Segundo a polícia, ainda não há identificação do carro. Eu estive lá também pra conferir isso. O carro totalmente queimado. É um Fiat Palio abandonado. Roubaram tudo que tinha que roubar. Queimaram o carro do cara. E agora? Quem vai ajudar essa pessoa, né? Meu, é brincadeira. O Maluf falou uma coisa uma vez. Ele foi infeliz até no que ele disse. Ele falou, ó, rouba, mas não estupra. Não nessa mesma ordem. Roubou o carro, né, que é errado. Meu, pra que queimar? Mostra aí o estado que ficou o carro. Após a localização do primeiro carro que vocês acompanharam, nós recebemos uma outra informação através do nosso disco de denúncia. Um outro carro roubado e incendiado. E nós localizamos também, olha aí o carro, um Fiat Palio, pelo que a gente pode observar, o veículo totalmente destruído. Provavelmente roubado e atiaram fogo nesse carro. Não sobrou absolutamente nada. É bem provável, pelo que a gente pode observar, que primeiro limparam tudo, né? Levaram tudo que tinha no carro. Inclusive as rodas. Mostra ali, Magarve. Olha só. Sem rodas e depois que limparam o carro, obviamente, atiaram fogo. Vamos conferir se esse carro tá com motor? Vem pra cá, Magarve. Vamos tentar abrir aqui pra ver se esse carro tá com motor. Olha só. Vamos ver se a gente consegue abrir. Muito bem. Com o motor, porém, totalmente destruído. Atiaram fogo no carro, destruiu e o proprietário provavelmente está reclamando até hoje. Se o carro não estava no seguro, essa é a situação. Só hoje, vários veículos foram roubados. Nós tivemos a informação agora há pouco de que mais dois veículos foram roubados em São José dos Campos. Aumenta o número de roubo e furto de veículos na nossa cidade. Esse carro aqui, mostra aí, Magarve, tem que ser levado daqui. Tem que ser retirado desse local. Será que existe algum órgão competente em São José dos Campos para a remoção desse veículo aqui? Senão, esse bairro vai se transformar em um cemitério de carros roubados. Vamos tomar providência, Prefeitura. Bom, será que isso aí também não foi golpe do seguro, não, hein? Será que não levaram o carro pra lá e limparam, meteram fogo e o seguro pagou? Eu não sei. Não é possível, Antônio. Pode ser, Pão Doce. Tem muito disso, né? O Pão Doce, ele não acredita nas coisas, mas é uma grande verdade, viu, Pão Doce? Eles aplicam o golpe no seguro assim. Leva o carro pro local ermo, a exemplo desse local, tiram tudo que podem tirar do carro e depois atinham fogo. Eu só não descobri, ainda não consegui entender, por que que esse carro ainda continua aí. Por quê, hein? Por que que não levaram esse carro embora ainda? Não sei. Não sei, não sei, né? Pessoal, vamos dar um jeitinho? Ah, o sétimo distrito já foi lá. A polícia militar também já esteve lá. Só falta mandar agora marronzinho, mandar a guarda municipal e também a guarda mirim. Vem pra câmera. Um quilo de entorpecente encontrado. Um quilo e oitocentos, pra ser mais exato, né? Daqui a pouco vocês vão conferir aí, porque nós fomos até o local e pudemos mostrar uma balança que eles tinham lá. Colocamos pra pesar ali, nos policiais colocaram ali pra pesar e as nossas câmeras registraram. A quantidade exata do entorpecente encontrado ontem em São José dos Campos, no Jardim Paulista. Um jovem que seria o responsável pela droga. Primeiro, chegaram ali com os policiais e tentaram, ele tentou fazer um acordo com os policiais militares. Mas quem estava lá era o capitão Oliveira Garcia, que eu conheço há muitos anos. Ele estava lá e não permitiu que isso acontecesse e foi tirado de circulação. Um quilo e oitocentos gramas, um pouquinho mais que isso, nós vamos conferir já já no bairro Jardim Paulista, região central de São José dos Campos. Nossas câmeras estavam posicionadas e registrou tudo. Pode mostrar aí. Da força tática e também dos policiais que fazem a ronda. Estavam acompanhando esse jovem já há bastante tempo. Bem escondido, né, capitão? É, bem escondido, né? Tinha aqui um forte Apache aqui pra esconder a droga. Mas, graças ao bom trabalho da equipe que eu abordou, conseguiu... Vamos ver se a gente consegue pesar de novo aí agora com mais uma decisão. Câmera exclusiva. Esse aqui já estava embalado pro tráfego e o dinheiro já que ele tinha... Dinheiro que é proveniente da venda. Da venda, né? E ali estão os... Além dessas embalagens que seriam, né, pra embalar essa cocaína pra posterior consumo e a venda aí pro tráfego. Apenas um detido, então? Isso, apenas um detido. É maior, tá? Ele estava realizando o tráfego, é maior. E vocês chegaram aqui através de informações? Então, a equipe já estava verificando, né, esse local de tráfego e conseguiu abordar ele no momento em que estava ali traficando. Nessa quantia aqui na abordagem, nós chegamos até o final da ocorrência, que foi a quantidade que o senhor... Começou com isso aí? Começou com essa abordagem. É o tucho normal que eles vendem pra não perder uma grande quantia de dinheiro, né, entorpecente. E disso, ele querendo trocar, né, a liberdade dele, nós chegamos até o final da ocorrência e o produto final foi aproximadamente 2 quilos. Aí eu desfecho positivo da ocorrência. Sim, graças a Deus. Vai se apresentar à autoridade de plantão agora. Isso, agora deve ir à Dizy, né, e um indivíduo maior deverá ficar detido. Câmera exclusiva. Acompanhando ali, de todas as ocorrências, a gente toma um cuidado e preserva a identidade, por quê? Esse jovem aí de 18 anos pode um dia se recuperar. E nós não queremos ser responsáveis aqui, né, em queimar a imagem. A torcida é muito grande pra que esse jovem se recupere. Olha só, a fortaleza em que ele morava. Olha a altura. Pra subir até aí, são escadas, gente, em pé. E esse dizer, a língua do ser humano é o seu próprio chicote. Frase desse jovem. 9, 7, 11, 13, 13, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Não esqueça de falar a cidade aonde você mora pra que a gente possa entrar em contato com você. Mande os seus e-mails pra urgente, arroba tvbandivale.com.br. Confere depois o e-mail do Renan, por favor, lá, ô Maria Luíza. O Vale Urgente está no Facebook também. Pode acompanhar aí a nossa página, mandar a sua denúncia, imagem, enfim. Pode mandar que a gente vai entrar em contato com você. O meu celular é 8276-3643. Quem é que dá o celular no ar, hein? Duvido, pergunto se algum apresentador dá o celular, não dá porque borra as calças. Aqui nós mandamos, dou a liberdade de você ligar pra gente, não tem problema não. Vale inteiro. Tempinho aí pra mim, eu vou pro intervalo e volto já.